A gente está hoje aqui numa cobertura em Belo Horizonte, mais um projeto em que o uso da madeira se mostra muito bom para trazer o aconchego ao ambiente. E eu estou aqui com a designer responsável pelo projeto, a Laís. Conta para a gente, Laís, um pouco mais desse projeto, qual foi o propósito? Pois é, o apartamento é um apartamento todo moderno e nós pensamos em usar a madeira aqui para trazer essa coisa do mais natural, mais rústico, que dá esse aconchego para o espaço gourmet. Então aqui nós estamos hoje, ainda está na metade da obra, mas para só mostrar como que o serviço da madeira ficou bem feito e o tanto que a madeira, ela faz diferença num projeto. Entendi. Aqui você usou o pilar de qual que é a medida dele? Aqui foi usado na bitola de 20x20, são de cumaru e as vigas são de 6x30 e de 6x20. Entendi. E a gente vai cobrir isso aqui depois de quê? Vai ser coberto com vidro e por baixo para poder ajudar no calor, porque o vidro tem o isofilme, que ajuda a tirar esse calor, ou então ripa de madeira. Isso aqui nós estamos finalizando agora e ainda estamos estudando, se o isofilme vai ser suficiente. Entendi. Vi aqui o paisagismo também, está ficando muito bonito. Parabéns mais uma vez. Ah, eu que agradeço a Macau, sempre contribuindo para os nossos projetos com material de excelência. Obrigado, pessoal.